Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito desse Red Dot aqui, ó Pensa num Red Dot bom, pensa numa coisa boa, é isso aqui Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer que esse Red Dot foi comprado no Aliexpress Para chegar aqui eu acho que foi 12 dias, lá de Curitiba, para chegar aqui demorou mais 12 dias Então para vocês verem que o negócio é rápido, da China para o Brasil é mais rápido do Brasil Engraçado isso, né? Mas é isso que a gente vê, não foi pago imposto, tá? Foi comprado lá no Aliexpress, não paguei imposto disso aqui, não deu taxa Mas se tivesse dado taxa teria que ser pago, ok? Pagamos 165 reais nesse Red Dot Peço desculpas porque a gente está filmando ao ar livre, não tem como filmar dentro de casa, fica muito complicado Então vamos ter que suportar o barulho aí, beleza? Bom pessoal, a caixa que o Red Dot vem é uma caixa normal Fala-se que a marca aqui chama Diana Ele é um Red Dot 3x44, vem um pequeno manual Vem uma flanelinha aqui para limpar ele, tá? É só isso que vem Não vem bateria e também não vem com a chave Allen Apesar que a chave Allen é uma coisa muito fácil de você encontrar, tá? Se eu não me engano essa chave Allen é número 3, 3 milímetros Red Dot é um Red Dot bem compacto, bem pequeno Ele tem trilhos para 20 milímetros, ou seja, serve certinho na caçadora E para quem tem armas de 11 milímetros é só inverter o trilho Ou seja, solta-se o parafuso completamente aqui E aí você vai inverter aqui, ó Inverteu ele de posição Inverteu ele de posição Ele tem um trilho aqui para 11 milímetros Ele não vem com bateria, então você vai ter que colocar bateria Bateria é muito fácil de colocar A bateria que vai nele é uma bateria de botão Isso aqui chama bateria de botão É uma bateria chamada CR2032 Se você for esperto já compra junto lá no AliExpress Tem um lugar que só vende bateria, tá? Tá aqui no link, aqui na descrição Baterias, tá? Vantagem, fica muito barato você comprar direto do AliExpress Chegar rapidinho, vai chegar junto com seu Red Dot E comprar mais do que uma que você vai ter bastante aqui Olha, eu deixei esse Red Dot ligado durante 3 dias Ou seja, 72 horas E ele ainda tem bateria Tem uma vantagem desse Red Dot Então, que ele é econômico, ok? Isso é muito legal Ele já vem com os Flip Caps São essas proteções aqui, ó Tá vendo? Essa proteção aqui na frente E essa proteção aqui atrás, tá? Para proteger as lentes Outra coisa que é legal nesse Red Dot Que eu peguei o Red Dot 3x44 Ou seja, o objetivo aqui na frente é de 44 milímetros E ele tem uma ampliação de 3 vezes Ou seja, ele amplifica o alvo 3 vezes Se você estivesse atirando a 10 metros É como se você estivesse olhando o alvo a 3 metros Uma vantagem do Red Dot É que você pode fazer disparos com os dois olhos abertos Fica muito mais rápido para você mirar Então, ele é bem legal a respeito disso Porque ele já tem ampliação É difícil de você achar um Red Dot com ampliação Outra coisa que ninguém fala para vocês aí Que você procura, procura, procura e não acha É que esse Red Dot aqui Você consegue fazer o ajuste de lateral Em elevação Apenas com os dedos Ou seja, você tem acesso aqui Aos ajustes com o dedo Então, se você vai mudar de arma Vai mudar de carabena Vamos dizer assim Você consegue fazer um novo ajuste muito rápido, tá? Então, você tem acesso às torres aqui Muito rápido E você não precisa de nenhuma chave Nem chave Fenda Nem chave Philips Nada, nada, nada Só com os dedos você faz Só por fazer isso Esse Red Dot já vale a pena você comprar Porque é difícil você achar um Red Dot Que tem essas qualidades Outra coisa que ele tem O retículo dele, né? O pontinho O ponto vermelho dele Vai de 1 a 5, tá? Ou seja, ele tem 5 intensidades E tem também na cor verde Que também vai de 1 a 5 Então, é muito bacana esse Red Dot Então, você pode comprar sem medo, tá? Você pode dar cental dedo Porque vale cada centavo esse Red Dot Outra vantagem desse Red Dot Que o trilho dele é muito fácil de você instalar São apenas dois parafusos E esses dois parafusos Você pode tirar aqui Pode colocar outra luneta Pode fazer outros ajustes aqui Quando você voltar Você sempre vai colocar na mesma posição Não precisa nivelar o Red Dot Não precisa fazer nenhum ajuste no Red Dot É só colocar E é muito fácil de colocar com dois parafusos Apenas você faz esse aperto E resolve o seu problema Ao contrário De alguns outros Red Dot Que você pode achar por aí Que você precisa de montes, tá? Esse que não precisa de montes Então, essa vantagem aqui Ele tem dois trilhos Trilhos de 20 e de 11, né? Outra coisa Que além de ele ter a ampliação de 3X É muito bacana de você utilizar ele Porque ele tem uma posição Principalmente para Tiger aqui Que tem o cilindro mais baixo Nacional Ele fica em uma posição muito confortável Para você fazer a visada Você está aqui Baixou o olho E já está respondendo ao disparo, tá? Então, esse Red Dot da Diana É um Red Dot que eu recomendo Sem medo algum Vale a pena ter ele E se eu soubesse que ele existia Há um tempo atrás Com certeza seria a minha primeira opção Em Red Dot Para qualquer arma minha Então, vai lá Compre o seu Red Dot Se você está procurando um Red Dot Para a sua arma Para a sua caçadora Pode comprar sem medo Esse aqui é o 3x44 Que tem ampliação de 3X Mas tem o 1x40 E tem também o 2x40 Ou 42, tá? Então, qualquer um que você ficar Você vai ficar feliz Tá bom? Muito obrigado E até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus